Quem são vocês no grupo do WhatsApp? E aí, responde cada um. Quem é você no grupo do WhatsApp? Eu sou turista. Eu entro, respondo em sumo, depois demora um mês. O meu pai, ele só manda sacanagem o tempo inteiro. Meu pai manda sacanagem pra mim no grupo do WhatsApp. Ele mandou outro dia um vídeo de 5 minutos com pessoas na década onde a televisão ainda era preta e branca, fazendo todo tipo de orgia possível. Meu pai me mandou. Você me mandou esse vídeo. Aí era todo... Aí a gente que pensa... É melhor saber pelo pai do que saber pelos outros. Aí a gente... Aí a gente que pensa que essa sacanagem é coisa da gente de hoje em dia, meu pai me mandou um vídeo, as imagens ainda preta e branca, um povo da época de, não sei, 1920, talvez. Uma sacanagem, uma lambeção, um monte de gente junto, uma loucura. É porque era na Revolução Francesa. O pessoal vê que naquela época já existia sacanagem. Eu falei, pô, o pessoal tá te criticando? Há muitos anos já existe sacanagem. E mandei pra você provar pra galera que não é só você... Que essa sacanagem vem... Aí ele acha mesmo que eu ia pegar e postar um vídeo do povo na década de 20, todo mundo se estupando, todo mundo junto pra falar, viu, gente, isso não é de agora não, hein? Isso não fui eu que trouxe, não. Meu pai falou pra eu mostrar pra vocês que o povo faz um monte de suruba tem anos. Eu não vou fazer isso, né? Tá tudo certo. Vai, quem é você no grupo do WhatsApp? Ah, eu sou aquele que... Passa o nada. Mas responda as coisas. Eu sou muito de estar no grupo da família, porque realmente me deixa bem pra caramba. Ih, gente, uma música agora de Deus, vai. Eu sou da família, eu sou da família. Eu sou aquele do grupo que tá no WhatsApp, que digo, meu amor, família, bom dia, família, te amo. É sempre assim. Bom dia, família. Eu sou família, não é de Zé? Senhor, meu amor, cheio de graça. Bom, aqui, eu sei quem é o culpado de vão, eu estou no grupo do WhatsApp, porque eu tenho ele no grupo do WhatsApp, e ele é aquela pessoa que chega, ele comenta tudo o que passou, até a coisa que a gente já nem lembra mais, que foi postada. A diferença, a diferença tá aí. E no final, ele convida pra um show dele. É sempre tem um merchan no fim. Ainda tem o pagode total, ainda tem o pagode total. No fim, ele convida pro merchan, ele fala, olha, hoje meu show, eu não sei aonde, eu fiz o clipe, não sei qual, quem quiser entrar no feat nessa música, ele comenta tudo o que teve no grupo, depois ele vem com... E é sempre uns shows perto, tipo, no Cacoquinha da Bahia. Exatamente. Ele vem e fala, quem tá aqui em Piracotaracutiu-guracutiá? Aí a gente fala, pô, gente, hoje não tá não, compadre. Ele tá vendo o centro do Rio. Ele fala, vem pro show. Já respondeu, eu tô sempre... Eu tô sempre no grupo. Tá sempre no grupo. Aí no final, ele termina com o Sabe de Nada, Inocente ou Tchupá, e ele sai. O David Brasil, no grupo, ele manda sacanagem, ele manda homens nus, ele manda tamanhos diferentes, os penianos. Eu mandava até que a... Porque como tem no grupo a Cláudia Leite e a Marília Mendonça, aí eu parei. E o Mumuzinho sai também. Não, a Cláudia Leite e a Marília Mendonça, elas não se preocupam com isso. O Mumuzinho, que é uma pessoa que toda vez que a gente manda um nude ou um sexo, ele sai do grupo, a gente tem que pôr ele de volta. Você é quem no grupo, fala pra gente. Essa pessoa que não tá no grupo, que não responde. Vocês não olham o grupo? A gente bota ela e não responde. Eu cheia de coisa pra fazer, eu olho o grupo, manda uma sacanagem todo dia diferente, eu mando uma. Mas você responde rápido, Anitta. Toda vez que te mandei, tu respondeu rápido. Eu mando uma sacanagem pro grupo todo dia, pode perguntar pra eles. É verdade. Se a gente não reserva o tempo pra sacanagem, a gente não é feliz. Você é quem no grupo, de quem? Eu sou a pessoa que vai entrar nesse grupo aí que você falou. Você já anota meu WhatsApp, você já coloca. Porque eu gostei. Eu quero estar nesse grupo aí, eu gostei. Tá bom. Mas você me coloca que aí depois eu conto. Ok, é um grupo que tem... Inclusive ontem a Suzana Vieira pediu pra entrar nesse nosso grupo. Vamos, senhor. Vamos. Você acha legal? Ah, eu acho legal. Então o David Brasil tem aí a missão de colocar a Suzana Vieira no nosso grupo. Que ela pediu ontem pra mim em pessoa. Entrando que ela não tem paciência pra quem tá conversando. Olha, você vai entrar no nosso grupo. É um grupo de várias estrelas maravilhosas. É babado. É babado o nosso grupo. Ela ontem pediu pra entrar no grupo, ela falou que ela vai arrasar. Quem é você no grupo, Nicole? Ativa, passiva, tudo. Faça o tudo no grupo. Ativa, passiva. E o WhatsApp do cara. Não, faça o tudo. Sou participativa. Então vamos botar a Nicole também, né, gente, no grupo. Quem é você no grupo, Monique? Eu sou ruim de grupo. Eu gosto do privado. Eu esqueço, perco... Não, não, porque eu perco a mensagem. Quando eu entro, vocês estão em outro assunto. Eu vou comentar, vou ficar lesada do grupo. Mas se quiser me adicionar, eu vejo a mensagem que vocês postaram. Olha, eu gosto de grupo. Eu adoro orquestrar o grupo. Eu sou aquela que orquestra os grupos. Seja lá qual tipo de grupo você quer fazer. Fazer um grupo com ela. Você, se você quiser me chamar, eu vou fazer... Eu vou garantir que vocês são sucessos. Olha como esse teu pai é inserido. O que que é? Tendo que vai fazer grupo com a Monique Afrodite. 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 Quem é você no grupo, blogueirinha? Eu sou a que silencio o grupo. Você não fala com as pessoas. Eu não falo. Eu fico torcendo pra me tirarem. Por que que você mesmo não sai, então? Porque eu não posso parecer que eu não gostei do grupo. Eu tenho que fingir amizade com todo mundo.